Foi você Foi você Quem jurava mentindo E sorrindo fingia me amar Me feriu De um modo profundo E agora Quer me restaurar Nada mais Dá pra fazer Você usou E abusou do meu bem querer Nada mais Dá pra fazer Porque agora Nada mais Dá pra fazer Você usou E abusou do meu bem querer Nada mais Dá pra fazer Pode ir embora Foi você Quem me pintou os sonhos E em seguida Até ela rasgou Me iludiu Fez de gato e sapato Quem de fato A vida lhe entregou Foi você Quem jurava mentindo E sorrindo fingia me amar Me feriu De um modo profundo De um modo profundo E agora Quer me restaurar Nada mais Dá pra fazer Você usou Você usou e abusou do meu bem querer Nada mais dá pra fazer Porque agora Nada mais dá pra fazer Você usou e abusou do meu bem querer Nada mais dá pra fazer Nada mais dá pra fazer Nada mais dá pra fazer Porque agora Você usou e abusou do meu bem querer Nada mais dá pra fazer Nada mais dá pra fazer Você usou e abusou do meu bem querer Nada mais dá pra fazer Nada mais dá pra fazer Porque agora Nada mais dá pra fazer Você usou e abusou do meu bem querer Nada mais dá pra fazer Você usou e abusou do meu bem Agora Eu vou dar para fazer ulmo Olá